DJ Ternando Ternando Trabiki 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 Hoje eu vou sair por aí Pra poder me divertir Encontrar alguém pra me fazer feliz E sabe na hora que eu vou cantar Naquela noite, naquele bar Eu encontre o meu amor ali Tomara que seja uma linda mulher Seja ela de onde vier Mas que seja alguém que Deus mandou pra mim DJ Fernanda Trabiki 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 E vai, e vai, e vai ser assim Vou cantar uma linda canção Que vai mexer com seu coração E ela logo vai chegar perto de mim Tão bonita como o luar Com o cheiro de flores do ar Enfeitada toda pronta pra me amar Vou beijá-la e levá-la dali Pra um lugar que Deus permitir Eu vou amá-la com toda a minha paixão Vem, meu bem, sabe como é Dando meu amor pra qualquer mulher Aproveita que hoje eu tô assim Querendo mostrar que eu sou um vulcão E em plena erupção Louco pra soltar o meu tesão Meu amor, prometo a você E do jeito que eu vou fazer Você nunca mais vai esquecer de mim DJ Fernanda Trabiki 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 E vai, e vai, e vai ser assim Vou cantar uma linda canção Que vai mexer com seu coração E ela logo vai chegar perto de mim Tão bonita como o luar Com o cheiro de flores do ar Enfeitada toda pronta pra me amar Vou beijá-la e levá-la dali A um lugar que Deus permitir Eu vou amá-la com toda a minha paixão Vem, meu bem, sabe como é Dando meu amor pra qualquer mulher Aproveita que hoje eu tô assim Querendo mostrar que eu sou um vulcão E em plena erupção Louco pra soltar o meu tesão Meu amor, prometo a você Que do jeito que eu vou fazer Você nunca mais vai esquecer de mim DJ E eu vou Trabiki 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 Obrigado.